Luta Lorde Poço, mantém boa folga de 3 e 4 e 5, traz a vitória segurada, a luta é pela segunda colocação, Paulinho e Zeferino lutam pela dupla, cruzam a faixa final, primeiro Lorde Poço, segundo entre Paulinho e Zeferino, depois Super Pereira, Poequitos, até últimos a pata que cruza agora, vamos aguardar pra cá.